Fábio fez uma parada para descansar e aproveitou para fazer o teste da Covid-19. Ele é caminhoneiro e a pandemia não o afastou das estradas. O que estava mais precisando para a gente era saber se a gente pegou alguma coisa ou não. Na verdade, o caminhoneiro não parou. Está todo mundo na estrada, trabalhando. Eles estavam dando apoio para a gente, marmita, café da manhã, alguma coisa assim. Faltava o teste. Este outro caminhoneiro tomou a vacina contra a gripe. A ação é realizada pela Ecovias junto com empresas parceiras. A ideia é valorizar e dar segurança aos profissionais que não pararam de trabalhar por causa da pandemia. Os testes e vacinas são de graça. Até o momento foram vacinados contra a gripe H1N1 mais de 1.800 caminhoneiros e testes para a identificação do Covid-19, mais de 4.300 testes. O resultado do teste sai em meia hora. Se der positivo, poderá ser realizado o teste PCR, aquele do cotonete. Se confirmado, o motorista é encaminhado a uma unidade de saúde. Além do pátio de descanso da rodovia Anchieta, a ação acontece em outros pontos. Temos um outro ponto em Cubatão, que é no ecopátio, em Santos o ecoporto e na rodovia Ayrton Senna Carvalho Pinto, mais dois pontos como este. Música Música Música